Lisboa Fica às vezes amoada Se o seu amor, amor, não lhe oferecer Chama-lhe marinheiro Fala de uma rua E sente ciúmes Dos olhos da lua Chama-lhe marinheiro Sem rumo nem rota Sempre atrás das asas De alguma gaivota Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namoram Lisboa E o Tejo Lisboa tem arrufos com o namoro Se o vê fazer olhinhos Às estrelas E então vai mirá-la ao miradouro Que não vá O diabo tecê-las Lisboa Quando desce uma colina Para namorar com ele Toda sem feita Lisboa veste a saia de varina Para ouvir os piropos Que ele deita Chama-lhe marinheiro Fala de uma rua E sente ciúmes Dos olhos da lua Chama-lhe marinheiro Sem rumo nem rota Sempre atrás das asas De alguma gaivota Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namoram Lisboa E o Tejo Chama-lhe marinheiro Fala dele na rua Sente ciúmes Sente ciúmes Dos olhos da lua Chama-lhe marinheiro Sem rumo nem rota Sempre atrás das asas De alguma gaivota Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namoram Lisboa E o Tejo Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namoram Lisboa E o Tejo Elsa Gomes Toda colorida A trazer-nos o belo fado Património da humanidade Olá a todos Querida Elsa Amor primeiro Olá É verdade Porque o amor vem sempre Em primeiro lugar É um trabalho de fado Com temas tradicionais E com um tema original Que cantei na primeira parte Sim Quem diz amor diz tudo Escrito por Emmanuel Moura Muito bem Mais informações sobre o seu trabalho Mais informações Portanto hoje vou estar na passagem A cantar numa noite de fados E vou andar por aí A promover o meu trabalho Também a fazer FNACs E portanto vou andar por Portugal A promover este trabalho Parabéns por isso Obrigada Quero só apresentar aqui Na viola de fado João Chora Peço um grande aplauso João Chora Que eles vão estar Em Bifica do Ribateste Também canta Também é fadista E na guitarra portuguesa Um grande aplauso para João Vaz E a fantástica Elsa Gomes Fazemos uma pequena pausa agora Não para comer umas migas Porque ainda é cedo Mas para beber uma aguinha E um chazinho Um beijinho Se volto connosco Até já Até já Obrigada 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 Obrigada